Lá na minha querida Catalão, uma estudante levou uma arma falsa pra escola, com certeza não deu coisa boa. E essa máscara de palhaço, tá procurando o que? Tá procurando o que? Fred Silveira, conta pra gente. Pois é, esse caso aí, os policiais receberam a informação dos alunos da escola, que esse estudante de apenas 16 anos havia levado pra escola uma arma de fogo. Quando os policiais chegaram, encontraram o estudante e nos pertences dele, a polícia acabou encontrando essa arma de brinquedo, um simulacro muito parecido com a arma de verdade e também essa máscara. Os alunos estavam assustados, a polícia então encaminhou esse assunto pro Conselho Tutelar e tanto o jovem como a arma de brinquedo e também a máscara foram encaminhados pra delegacia, pra justamente apurar toda a situação. O jovem levou a arma na mochila e acabou contando pros amigos que tinha uma arma no colégio. Todo mundo muito assustado, fizeram certo, acionaram a polícia militar e agora os pais desse jovem de 16 anos vão ter que dar explicações aí pra polícia. Branquinho? E aí Obrigado.